Alô galera de Belém do Pará Em 60 estádio do Melody ao vivo Essa é uma live realizada pelo governo do estado Através da Fundação Cultural do Pará Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci Do tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz-se conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh Ou quem sabe não queira lembrar Só que até hoje eu não esqueci Do tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Você está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Uh, 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 e a gente vai se tocar Uh, 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 e a gente vai se tocar Uh, 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 e a gente vai se tocar Se tocar E quanto tempo volta eu não sei dizer Só sei que volta pouco para amanhecer E me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueçais de mim Eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade E não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Eu estou procurando um homem de verdade Eu estou procurando um homem de verdade E quanto tempo volta eu não sei dizer Só sei que volta pouco para amanhecer E me dê o meu troco e pode sair E ao virar as costas esqueçais de mim Eu não sou tua Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade Que tenha amor sincero e não de falsidade E não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Eu estou procurando um homem de verdade Que tenha amor sincero e não de falsidade E não precise pagar pra me possuir Mas isso é coisa que você já não entende Mas isso é coisa que você já não entende Nós dois somos de mundos muito diferentes Me dê logo o meu troco e pode sair Que eu não sou tua 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 Pra você eu fiz canção Te entreguei o meu amor Mas você não quis saber Pagoou o meu coração Veja só que bom eu correr E querer te conquistar Assim não dá Assim não dá O amor só é amor Quando dois corações Reunem num só coração Num só coração Num só coração O amor só é amor Quando dois corações Reunem num só coração Num só coração Num só coração Pra você eu fiz canção, entreguei o meu amor Mas você não quis saber, magoou meu coração E veja só que povo eu fui e querer te conquistar Assim não dá, assim não dá O amor só é amor quando dois corações Reunem num só coração, num só coração, num só coração O amor só é amor quando dois corações Reunem num só coração, num só coração, num só coração O amor só é amor quando dois corações Reunem num só coração, num só coração, num só coração O amor só é amor quando dois corações Reunem num só coração, num só coração O amor só é amor quando dois corações Essa música aí em casa, viu? Vamos nos cuidar, usar a máscara, né? Mantenha ainda o distanciamento e as regras Que são impostas aí pra nossa sociedade, tá bom? Bora lá? A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí E o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O amor se desapegado Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende o meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí E o nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado Oh 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 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Que eu sonhei pra mim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim É isso É isso Se ficar me olhando assim desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo Que a vida é maravilhosa Mesmo ela não sente isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando meu dia Bem será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio descontrolado Meu desgo arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo, eu te amo Bem será minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio descontrolado Meu desgo arranhado Naquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E que tal outro lugar pra ser casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar com uma dose de alegria Com você completando meu dia Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado, meu desganhado Toda parte que diz eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu remédio controlado Toda parte que diz eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, te amo, te amo, eu te amo, eu te amo Tempestade do Melody Bora lá, né gente, agradecer a realização do governo do estado Que através da Fundação Cultural do Pará Está levando essa maravilha pra vocês aí em casa Tempestade do Melody OK Ao vivo pra você Curta, compartilhe E leve aí pros amigos Essa musicalidade, viu? É nossa, é cultura É brega É tempestade, é melody É tudo isso pra você Tudo isso Ui Eu sei que vocês estavam com saudade de mim Uuu Só não vou jogar cabelo, senão a peruca vai lá Disse que fingi Que te enganei Chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Eu te avisei Que eu sempre gostei Gostei de brincar De me aventurar Nunca me amarrei Eu te avisei O quê? Problema é seu Ter se apaixonado Por viver Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontre este alguém Que possa te amar E o problema é seu Problema é seu, desse apaixonado por mim bem Que eu te avisei, que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontreste alguém que possa te amar E o problema é seu 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 Vai! Tempestade do Bela de Sucesso Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba e não ia dar Agora que eu cresci, você não para de me olhar Agora tô em outro e pra você não, não, não dá É, tudo muda Veio a volta por cima e agora não, não dá É, tudo muda Agora é você que corre atrás, não, não, não dá Eu era uma menina e você não se importava Me achava nova, boba e não ia dar É, tudo muda Agora que eu cresci, você não para de me olhar Agora tô em outro e pra você não, não, não dá É, tudo muda Veio a volta por cima e agora não, não dá É, tudo muda Agora é você que corre atrás, não, 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 não dá era só Agora é você que corre atrás, não, não, não dá É, tudo muda É, tudo muda Você é a sua tempestade do Melody Eu me apaixonei, já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher Mas o que eu posso fazer? Me fale mais dessa paixão Por que é tão difícil assim pedir? Sua melhor amiga sou eu Não acredito que isso aconteceu Não quero ver sua desculpa Sou eu Não acredito que isso aconteceu Não quero ver sua desculpa Eu amo mesmo o homem que é ela E ela é minha melhor amiga Eu me apaixonei, já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher Mas o que eu posso fazer? Eu me apaixonei, já não posso esconder Não dá Eu amo mesmo o homem que é ela Sei que dá essa traição Eu amo mesmo o homem que é ela Sei que ela é minha melhor amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Eu tentei evitar Desculpa, amiga Desculpa, amiga Eu amo mesmo o homem que é ela Eu amo mesmo o homem que é ela E ela é minha melhor amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Desculpa, amiga Eu amo mesmo o homem que é a minha melhor amiga Não conflique Não sou mais sua Muito simples Só fazer depois Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor, sei que sua não sou Não complique, não sou mais sua Muito simples, só fazer depois Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor, sei que sua não sou Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor sozinha Um mais um, dá dois, menos você, sou eu Vou vivendo esse amor, sei que sua não sou Se embora então, né gente? Mais uma vez, né, agradecer, repetir de novo mais uma vez, toda hora A realização do Governo do Estado, que através da Fundação Cultural do Pará Está realizando essas lives pra você, viu? Agradecer aqui ao povo, né? A galera que curte o trabalho e acompanha nas redes sociais Curta aí nas redes sociais Tempestade do Melody No YouTube, no Instagram, no Facebook, aonde você quiser Pronto, vamos beber água aqui Bora então Tempestade do Melody Em algum lugar vou encontrar o amor que eu perdi O meu coração vai procurar e eu não vou desistir Sei que você vai sorrir quando eu te encontrar E vai perceber que você é meu par Não precisa dizer, mas tem só o olhar Deus sabe a hora certa de realizar O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um rabinho Voa do alto, sem medo em hora certa Funinho volta O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um rabinho Voa do alto, sem medo em hora certa Funinho volta Quando se foi perdi o chão Achei que não viveria Mas esperei mesmo sem saber se você voltaria Meu coração avisou e eu pressenti E veio o sinal que você voltaria Em outro alguém você retornou Deus sabe a hora certa de realizar O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um rabinho Voa do alto, sem medo em hora certa Funinho volta O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um rabinho Voa do alto, sem medo em hora certa Funinho volta O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um rabinho Voa do alto O encontro de duas almas que se amam Feito de andaias como um aviso Voa do alto, sem medo em hora certa Funinho volta Tempestade do Melody Uma chuva de sucesso Foi tão de repente Que eu nem percebi E o tempo fechou Quando te conheci Era tudo intenso Era tudo intenso Nas tardes de chuva E olhando em sol A minha mão sobre a tua Foi tempestade de amor O que eu vivi com você E o tempo ruim Eu nem pude prever Que nas tardes que vinham Tudo ia mudar Foi o sol Veio a chuva O amor espalhar 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 O amor espalhar O amor espalhar Tempestade do Melody Uma chuva de sucesso E quando a chuva passou O amor teve fim Mãe lá você foi Pra longe de mim Foi amor passageiro Como água escorreu E sem destino se foi Meu coração sofreu Foi tempestade de amor O que eu vivi com você E o tempo ruim Eu nem pude prever Que nas tardes que vinham Tudo ia mudar Foi o sol Veio a chuva O amor espalhar 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 O amor espalhar 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 O amor espalhar Espalhar A nossa última saideira já, gente Desde já Quero agradecer a todos, viu? Eu não sofro mais não Entende que já passou Já faz tempo que não saio Hoje sou digital em place Eu estou legal Tempestade do Melody Uma chuva de sucesso Sai com um amigo e sabe que hoje não Vai me encontrar à noite nos rolês Vai doer seu coração Lembrar de mim sorrindo Dizer que esqueceu O celular em casa Voltar correndo e ver Meus vídeos na internet E como estou legal E sem você Estou bem E como estou legal Eu não sofro mais não Entende que já passou Já faz tempo que não saio Hoje sou digital em place E eu estou legal E eu estou legal Vai doer seu coração Vai doer seu coração Lembrar de mim sorrindo Dizer que esqueceu O celular em casa Voltar correndo e ver Meus vídeos na internet E como estou legal E como estou legal E sem você Estou bem E como estou legal Quando seu olhar Cruzou com o meu olhar Tentei e lutei Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Desde minha cabeça Vou Meu fim de um charminho Só pra te atizar O que eu queria era me entregar Me entregar Eu quero tanto teu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer E o clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Oh 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 Até a próxima Valeu